Fala, meus queridos! Beleza? De repente vocês estão percebendo aí que tem algo diferente, né? Não estou lá no meu estúdio, estou aqui no quarto das minhas filhas. Por quê? Porque tá tendo lá uma competição de som automotivo, então tá um barulho ensurdecedor. Eu vim pra cá, que é mais distante um pouquinho, senão vocês não iriam entender nem o que eu estava falando. Ó, ainda dá pra ouvir um pouquinho o barulho. Mas vamos lá, galera, passar a informação pra vocês aqui sobre o que tá acontecendo com a Uber. A Uber, ela é incoerente, mentirosa naquilo que ela fala, não passa as informações corretas, fica sempre em cima do muro, nunca toma uma decisão em prol do motorista, sempre em cima do passageiro. Isso aí a gente tá cansado de saber, concorda comigo? Mais prazer, sou Denis Lepaula, do canal Denis Motorista de Aplicativo desde 2016. Trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, e também passando informações pra você sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia de trabalho, galera. E passando essa informação pra você, porque você, motorista de aplicativo, principalmente você que trabalha só com o UberX, pra você não tomar um susto daqui a pouco, tá? A gente já tá tomando um susto aí com esses aumentos do GNV que veio pra derrubar a gente. Eu passei ontem, tá? Lá na Barra da Tijuca, já vi combustível de GNV a 5,39. Complicado demais da conta. Mas vamos lá, galera, o que que a Uber dessa vez, ela fez lá nos Estados Unidos e não fez aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tá? Olha que a gente já tomou essa decisão há muito mais tempo do que o governo americano. É o seguinte, galera, vocês sabem que o Eduardo Paes muito tempo já liberou máscara, ar-condicionado. Tá tudo liberado aqui no Rio de Janeiro. Sendo que ainda tem alguns lugares, mas vamos lá. Ele deixou bem claro que vai depender de cada estabelecimento. Cada um toma a sua decisão, tá? Mas lá nos Estados Unidos, foi liberado também. Só que a Uber, aqui no Brasil, ela falou que ela segue as normas da OMS. Rapaz quase caiu. Que é Organização Mundial de Saúde. Se ela diz que segue essa informação, ela tinha que seguir essa informação também lá nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, ela liberou tudo. Já tá tudo liberado. Máscara, quatro passageiros e ar-condicionado. Tudo liberado. Mas por que lá tá liberado e aqui não? Por quê? Ah, será que é porque o Brasil é tipo assim uma bagunça? Ou porque nós temos mais casos do que eles lá? Bem, não sei. Só sei que há uma incoerência muito grande nessa situação. Porque se ela segue as normas da OMS, lá ela não segue? Só aqui no Brasil que ela segue? É uma situação muito complicada de se dizer, de se falar nessa situação. Porque, poxa cara, vou ser sincero a você. Trabalhar com máscara o tempo todo é chato pra caramba. E ainda eu vejo muitos motoristas trabalhando, assim, indo buscar passageiros já com a máscara na cara, irmão. Caraca, eu não consigo. Eu não consigo ficar com máscara o tempo todo. Eu deixo o passageiro, o passageiro saiu do carro já, puf, arranco fora. Ou então eu deixo pendurado aqui. Cara, não dá. Passageiro, tô me aproximando do passageiro. O passageiro já me viu, eu já pego aqui, jogo, entro. Por quê? Porque se eles quiserem me reportar que eu não estou sem máscara, que eu não estou usando máscara, pode dar um problema muito grande pra mim e pra você. Então, nessa situação, eu sigo as normas da Uber. Se o passageiro não quiser utilizar máscara, também não arruma o problema. Por quê? Porque senão vai acontecer aquela situação que a Dilma falou. Quem ganhar ou perder? Vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder. E pronto. Ela nunca foi tão assertiva nessa fala dela, nessa situação de máscara e de ar-condicionado. Se o passageiro pedir, ele está, vamos dizer assim, na razão dele porque está tudo liberado. Se a gente não quiser, a gente está na nossa razão porque a Uber não liberou. Então, quem vai dar certo e quem vai estar errado? Todo mundo vai estar certo e todo mundo vai estar errado. E aí quem vai ser o prejudicado? Você, motorista de aplicativo. Então, cara, vamos aí tentar, né, numa conversa, numa fala aí, dialogar e chegar num acordo entre você, motorista de aplicativo e o passageiro, para não ter problema. Mas aí, no que eu estou dizendo é que pode vir chegar a qualquer momento aqui no Brasil para que você, motorista, possa levar quatro passageiros e ligar o ar-condicionado, tá? Tirar a máscara para mim vai ser a melhor coisa, porque ar-condicionado eu já estou trabalhando. E aí eu falo você, motorista, você que trabalha no X, eu sei que a situação é muito complicada, as tarifas estão muito baixas e o que mais? O combustível agora aumentou para caramba, né? Então, essas duas situações é muito complicado. Com dois passageiros, o carro fica razoável. Botou quatro, o carro vai ficar pesado pra caramba, vai consumir mais e com o ar-condicionado vai consumir mais. E aí eu não sei como vai ser para trabalhar com o X nessa situação. A gente que trabalha no Black, no Comfort, tem, assim, um ganho a mais em relação a cada viagem. Mas também a gente tem um consumo a mais por causa dos ar-condicionados, né? O bom é que tem alguns passageiros que são muito conscientes e pedem para não ligar o ar-condicionado. Eu trabalhei nesse sábado, cara, vamos dizer assim, eu peguei, vamos dizer que eu acho que eu fiz 22 viagens. Dessas 22 viagens que eu fiz, vou botar aí que 19 passageiros pediu para não ligar o ar-condicionado. Para mim foi uma boa, meu carro é 2.0, né? Então, para mim foi bom. Mas é isso aí, galera. Essa informação que eu queria passar para vocês é que a Uber não é coerente naquilo que ela fala. Ela é mentirosa. Ela é tudo menos coerente naquilo que ela tem passado para a gente, motorista de aplicativo. Então vocês, fiquem ligadinhos, porque a qualquer momento a Uber pode vir mandando essa mensagem para você que está liberado, ar-condicionado, máscara e levar quatro passageiros. E aí eu pergunto a você, qual vai ser a sua reação? Você vai brigar com a Uber dizendo que não vai levar quatro passageiros e que não vai ligar ar-condicionado? Ou você vai abaixar sua cabeça e vai fazer tudo que ela mandou? Porque quando o passageiro pede, vocês brigam com o passageiro. Vocês, eu estou dizendo assim, não são todos, tá? Brigam com o passageiro e não ligam o ar-condicionado. Mas aí com a ordem da Uber, que vem do alto, um cagaço do caramba de perder a conta, o que você vai fazer? Então, gente, vão se preparando, tá? Vão se preparando que a qualquer momento essa ordem vai chegar também aqui no Brasil. Porque lá já está liberado, a gente liberou aqui primeiro e ainda continua utilizando. Então a qualquer momento pode vir chegar a essa situação aí, tá? Fico com Deus, um abraço, espero ter passado a informação para vocês, para vocês já se preparando. Se vocês puderem, me seguem lá no Instagram, é Deniz do Uber. Ou qualquer coisa, preço de combustível alto demais, me marca lá no Instagram, é Deniz do Uber, que eu reposto também as imagens que vocês mandarem para mim. Viu meu carro na rua? Tira uma foto, me manda, que eu reposto também. Tá beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Grande abraço! Fui! Deus abençoe vocês. Tchau!